A Casa da Cultura de Machado é um exemplo de preservação da história local e regional, com um amplo acervo de peças históricas e documentos seculares do Arquivo Público Municipal. O prédio em estilo colonial preserva um riquíssimo patrimônio para as futuras gerações que terão acesso por meio digital a esses documentos e fotos que contam e mostram o cotidiano da sociedade machadense e regional durante os séculos. Através do projeto Memória Viva, o acervo do Arquivo Público Municipal está sendo digitalizado de forma gradativa e sendo disponibilizado nas redes sociais na página da Casa da Cultura no Facebook. Em breve, segundo o secretário João Alexandre, ele pretende implementar a digitalização com a aquisição de um novo software e novos equipamentos para acelerar o processo.